O grande e misterioso clã dos D é um dos maiores enigmas dentro do mundo de One Piece. De onde vieram? Por que são considerados inimigos naturais dos deuses? Porque em todos os grandes pontos de mudança da trama há um D envolvido. Entre tantas perguntas, hoje eu iria revelar os segredos da árvore genealógica desta família misteriosa, desde as suas origens até o mais recente dos D revelado. Quer saber dos antepassados, do sobrenome dos inimigos dos deuses? Então se lê como falar disso agora. Há muitos e muitos anos, em um passado longínquo, houve um guerreiro que levou em seus ombros o peso de uma guerra contra aqueles que seriam conhecidos futuramente como o governo mundial. A duração dessa guerra é totalmente desconhecida, mas sabemos que muito sangue foi derramado entre os dois lados. Esse guerreiro, como diziam nas escrituras antigas de um poneglyph, na Ilha dos Homens Peixes, era conhecido como Joy Boy. O homem que pediu perdão a Poseidon por não conseguir cumprir sua parte de uma promessa feita pelos dois. Infelizmente, o lado do reino de Joy Boy acabou perdendo essa guerra, e tendo sua história e luz apagada pelos seus inimigos, onde foi declarado posteriormente pelos próprios a quem explorasse os segredos, verdades do passado e origens do mundo antigo, seria brutalmente apagado, como aqueles a quem querem saber e conhecer mais. Assim, essa parte da história apagada ficou conhecida como o século perdido. Por mais que o destino do ancestral reino acabou sendo algo trágico, sua vontade e seu fogo nunca foram apagados. Não importa quanta água e ventos passem para apagar o calor das labaredas, as chamas da verdade e a revolução nunca se apagariam contra a opressão àqueles que se colocaram no topo. Por incontáveis eras, os povos que estavam ao lado de Joy Boy passaram sua vontade adiante por meio dos poneglyphes para as próximas gerações que buscavam entender os mistérios e as origens. A quem entendesse a verdade seria de interpretação própria quem eram os vilões e quem eram os mocinhos. Ou talvez nem houvesse um lado correto nesta história. Desde os desertos de Arabasta até as nuvens de Skypiea, os apoiadores e velhos companheiros daquele que um dia foi Joy Boy juraram com suas vidas proteger as memórias daqueles que se foram. Suas vontades e sonhos nunca mais seriam esquecidos enquanto houvesse um retentor da vontade da mudança ainda de pé para lutar. Em algum período perdido no tempo, surgiram lendas nas prisões de escravos sobre as risadas esperançosas do Deus Sol Nica. Dizia-se que os risos da divindade do Sol podiam curar qualquer coração quebrado, como a de um prisioneiro. Não sabemos ainda se Nica é o nome verdadeiro de Joy Boy ou uma outra pessoa, mas levando em conta que o governo apaga a existência de qualquer pessoa que passe adiante esse conto, é muito provável que seja a mesma pessoa. E também por Joy Boy simbolizar alegria e risadas, assim sendo mais um indício que Nica seja o grande guerreiro do século perdido, pode-se notar que o Sol sempre simboliza o amanhecer tão aguardado. O verdadeiro romance down. Ao passar das eras, aqueles que lutaram ao lado de Joy Boy ou que herdaram a sua vontade, dividiram-se em sete clãs diferentes para se espalharem ao redor do mundo. Assim surgiu a vontade dos D. Aqueles que carregam a letra D em seu nome estão sempre envolvidos nos maiores pontos históricos como a queda de ditadores ou até mesmo a criação de uma era inteira com suas próprias mãos. Os D são aqueles que se voltam contra os governantes, aqueles que sempre buscam a liberdade sem fim, assim como o sonho dos homens. Não existe nada nesse mundo que possa apagar a eterna determinação daqueles que carregam a história em seus ombros sem ao menos alguns deles saberem disso. O cana D mais perigoso que já ouvimos falar até esse ponto, sem dúvidas, é a família Rox, onde até o momento o único desta família conhecido é o lendário Zbeck. O capitão dos Rox foi aquele que comandou o Barba Branca, Charlotte Linlin, Kaido, Shiki e o Leão Dourado debaixo de uma mesma bandeira, um feito nunca antes visto. Rox, diz Zbeck, queria se tornar o rei do mundo, a qual começou com uma evasão em God Valley para realizar o seu ato final. A misteriosa ilha conhecida como o Paraíso dos Nobres Mundiais. Antes que Zbeck conseguisse virar rei do mundo, ele é impedido por mais dois remanescentes do clã dos D, Gold Roger e Monkey de Garp, duas figuras históricas dentro do mundo de One Piece. Roger é um dos remanescentes da família Gol e se tornou posteriormente o rei dos piratas por ser o único em 800 anos a completar uma volta ao mundo e chegar na última ilha. Ele sozinho, em suas últimas palavras, iniciou a grande era dos piratas para que todos fossem aos mares em busca do seu grande tesouro One Piece. O plano de Roger era cumprir a vontade de Joy Boy, pois ao descobrir toda a verdade, percebeu que chegou muito cedo à última ilha. Assim, dando indícios de que poderia existir uma profecia para a queda do governo mundial e a verdade do século antigo ser revelada ao público. O lendário rei pirata tem um filho com uma das remanescentes de um clã de a família Portigas. Era Portigas de Rouge e após a morte de Roger, o governo mundial começa sua caçada ao filho do rei dos piratas, pois não queriam que o sangue de Roger ainda existisse nesse mundo. Graças a uma promessa feita com Monk de Garp antes de sua morte, o velho marinheiro jurou proteger o filho de seu rival do governo custe o que custar. E assim o fez. Após Rouge morrer no parto, Monk de Garp criou o Gol de Ace que mais tarde mudou seu nome para Portigas de Ace em homenagem a sua mãe. Tínhamos aqui o único remanescente até o momento tanto da família Gol quanto da família Portigas. Garp é um dos membros da família Monk talvez a família mais intensa dos mares e tem como filho Monk de Dragon ou não, não sabemos muito da relação desses dois mas grandes indícios que sim, Dragon acaba sendo filho de Garp e que posteriormente seria o maior líder da força anti-governo de todos os tempos, os revolucionários. Os revolucionários estão implícitos em terem nascido 24 anos atrás logo após a execução de Gol de Roger. E nesse período no meio desses 24 anos é quando o Dragon conhece uma mulher ainda desconhecida e mais a frente acaba dando a luz a Monk de Luffy aquele que viraria ainda muito mais mundo de cabeça para baixo quando se comparado a Roger. Luffy ainda criança conhece Sabo e Ace que ao passar dos tempos os três se tornam irmãos por meios de copos de saque. Voltando um pouquinho ainda no passado antes mesmo do início da grande era dos piratas há exato 28 anos no passado Edward Newgate se encontra com uma pobre judiada criança pedido para entrar em sua tripulação e essa criança era nada mais nada menos que um monstro temível e uma das maiores ameaças dos mares nos tempos atuais Marshall D. Teach remanescente da família Marshall. Tudo sobre o passado de Teach é um completo mistério apenas sabemos que ele com certeza sabe de coisas que vão muito além do que o governo mundial e nós podemos imaginar. Barba Negra atrai até mesmo a atenção de Insamao rei secreto. Ainda na nossa timeline passada em Ohara existiram estudiosos historiadores à procura da verdade sobre o século perdido até mesmo sobre ler a língua antiga dos poneglyphes e eles conseguiram decifrar isso e se tornaram capazes de ler essas rochas. Porém ninguém de fora da cidade podia saber o que estava acontecendo dentro daquela biblioteca pois era um crime grave estudar o século perdido e seus ditos tabus. Uma dessas historiadoras era Nico Robin a futura chapéu de palha e um certo dia Robin conhece Jaguar de Saul até o momento o único remanescente da família Jaguar e um gigante no meio do clã dos D. A existência de Saul mostra que muito provavelmente há algum reino gigante que lutou ao lado de Joy Boy. O gigante Saul foi quem inspirou Robin a continuar vivendo após o governo mundial apagar o rara do mapa com todos os cidadãos por estarem estudando os segredos do século perdido. Jaguar de Saul gravou palavras no coração de Nico Robin que ela nunca esqueceria ninguém vem a esse mundo para ficar sozinho. Muitos anos se passam e acontece algo semelhante ao passado de Robin com Trafalgar de Water Lau onde toda sua cidade foi morta em sua frente após a doença do chumbo branco se espalhar. Lau foi o único sobrevivente do genocídio o pequeno garoto é o único remanescente vivo da família Trafalgar uma das sete famílias até o momento dentro do clã D. Lau passou muito tempo de sua infância com a família Don Quixote de Doflamingo um ex-nobre mundial que perdeu seu posto graças a seu pai. O irmão de Doff Don Quixote Rosinante é a pessoa que salva a vida de Lau lidando a poderosíssima Opeopenomi e curando então a doença do chumbo branco. Ter alguém com sangue nobre ligado ao governo mundial salvando alguém com sangue ligado diretamente ao reino antigo tivemos uma enorme barreira sendo quebrada nesse momento não importa qual sangue seja correndo em sua veia todos somos humanos no final das contas todos os D apresentados fizeram atos que mudaram o mundo de alguma maneira Zbeck por ser capitão da maior tripulação já vista na história e tentando ser o rei do mundo Roger por ter sido o homem que iniciou a grande era dos piratas e chegou na última ilha Garp por ser o lendário herói da Maria e vencendo Zbeck ao lado de Roger Dragon por ser aquele que iniciou uma verdadeira revolução Teti está a passos de se tornar o novo rei dos mares ou quem sabe rei do mundo quebrando o senso comum ao matar barba branca e comer duas Akumazomi um feito até então impossível Jaguar de Sol o vice-almirante que virou contra a marinha e fez o que achou certo para salvar o coração de Nico Robin que futuramente seria a chave central para a mudança do mundo de One Piece LoL é aquele que planejou toda a luta contra Kaido e busca a verdade por trás do nome de Hoji é aquela que preferiu dar a vida para que os punhos de fogo nascessem esse foi a prova viva do que é lutar contra o governo mundial somente sua existência mostra que os tiranos não estão no controle de tudo Luffy é aquele que herdou a vontade de vários o homem que luta a favor dos fracos e aqueles que são oprimidos não por ideais nobres afinal heróis dividem a carne e o Luffy quer a carne somente para ele ele luta por pura gentileza de salvar aquele que clama por ajuda Luffy sempre será aquele que virará ainda mais mundo de cabeça para baixo quando se tornar o futuro reino dos piratas não importa a situação um D sempre será o inimigo natural da opressão pois são aqueles que carregam a esperança de liberdade em suas costas afinal de contas como dizia um certo pirata desse clã o sonho dos homens não tem fim Música